Música Cumprimento a todos com a graça e a bênção de Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó e do Santo Profeta Irmão Alves. Nesse momento de reflexão, vamos guardar e armazenar em nossos corações de sabermos que tanto eu quanto o Senhor, a Senhora, jovem, e por que não dizer aquele que está nos assistindo pela primeira vez? Lhes mostrar que nós somos representantes e somos representantes da Igreja Apostólica. Ser representante da Igreja Apostólica é sermos cada um, cada um de nós, não fazendo distinção de nenhum. Nós somos apostólicos. O que significa apostólicos? Ser da Igreja Apostólica do Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo. E por muitas vezes nós ouvimos palavras do nosso Santo Irmão Aldo, dizendo, tanto ele quanto a Santa Mourosa. E ambos viveram conosco aqui na Terra. E nós tivemos a oportunidade de ouvir eles dizerem, essa Igreja nasceu dos céus e para os céus ela voltará. Mas como que essa Igreja voltará para os céus? Hoje nós temos uma Irmandade que viveu aqui na Terra. Eles também aprenderam, tiveram doutrina, tiveram ensinamentos. Eles cumpriram a missão deles aqui na Terra e foram apostólicos. Foram representantes da Igreja Apostólica. Significa que o quê? Essa Igreja nasceu dos céus e para os céus ela voltará. Então, eu, o Senhor, a Senhora, nós nascemos e voltaremos. Então, nós somos da Igreja Apostólica. Sendo da Igreja Apostólica, significa, essa Igreja nasceu dos céus, nasceu dos céus, veio dos céus, viveu aqui na Terra e da Terra voltará para os céus. Então, que palavra importante, irmãos? A Igreja Apostólica nasceu dos céus e para os céus ela voltará. Essa paz, essa felicidade nós temos em nossos corações. Amém.